Muita gente fica confuso no que comer dia a dia, ou seja, o que vai ser meu almoço? O que vai ser meu jantar? Tomo café da manhã? Não tomo café da manhã? Você tem essas dúvidas? Você está tentando mudar para uma alimentação mais saudável e se pergunta como e com o que? Então, fica aí que eu sou um nutricionista crudívoro que vive há quase 14 anos de comida natural e vai te ensinar um pouco mais de como eu como, como eu faço. Não quer dizer que você precisa seguir 100%, mas vai aprender umas excelentes ideias de como melhorar a sua saúde. Primeiro de tudo, chegou no canal agora? Já começa se cadastrando no canal e apertando o sininho. Além disso, compartilha, dá um like e posta seus comentários aqui embaixo. Isso vai ajudar o canal a crescer e o YouTube a mostrar mais para você e para outras pessoas essa informação que pode mudar e salvar vidas, como salvou a minha há quase 14 anos atrás. Então, eu levo um estilo de vida um tanto quanto radical, digamos assim, né? Ou seja, eu sou crudívoro, vivo primariamente de frutos e vegetais. Se você não conhece, chegou aqui no canal, assiste os outros vídeos para entender um pouco mais. Mas, afinal das contas, seres humanos sem fogo acabariam vivendo de comida crua, primariamente de frutos e vegetais, como nossos parentes mais próximos que compartilham nossa anatomia. Ou seja, os polegares opostos para coletar fruta, a capacidade de sentir o gosto doce, a capacidade de enxergar cores. São todas exclusivas para você enxergar, obter e processar a fruta e ela te nutrir melhor do que qualquer outro alimento. Mas, eu sei que nem todo mundo consome e quer consumir uma dieta de frutos e vegetais. Mas, ainda assim, eu acho que você pode aprender muito com diferentes professores. E, eu acho que eu vou te ensinar nesse vídeo a como consumir mais frutos e vegetais, os alimentos mais protetores à sua saúde, anti-diabetogênicos, anti-doença cardiovascular, ou seja, anti-ateroscleróticos, anti-diabetogênicos, ou seja, protegem de câncer e antivirais, anti-inflamatórios, anti-oxidativos, anti-tudo, literalmente, porque fruta é o alimento da nossa espécie. Como eu falei, vivo de frutos e vegetais, eu vou sempre para o arte-frute mais próximo, encontro as frutas mais da estação, mais baratas, mais maduras e meto-bronca. Olha lá, aqui foi caquis, tá? Estão muito maduros, estão muito maduros, eles sempre dão uma promoção. Laranjas e tangerinas, isso daqui eu trouxe de casa, de Saquarema, né? Ambas são orgânicas e estão na estação. Tem laranja-lima, laranja-seleta e tangerina, eu acho que é pocã. Aí aqui tem a temoia, tá muito madura, se liga, ela já até rachou. Pera e algumas frutas que estão um pouco verdes, pera, laranja, manga, abacate, banana, um melão. Aqui tá um sample da janta, né? Um preview do que eu vou jantar. Isso aí é uma parte da janta. Da onde vem minha proteína, entre aspas, que sinceramente vem também da fruta. A maior parte das pessoas não entende isso. Milho verde, sim, eu consumo milho verde. Dá pra ver lá no canal, aqui no canal, um vídeo eu ensinando como escolher e como comer. Feijão de corda. Feijão guando, né? Que são feijões, um deles eu colhi lá em casa até. Pepino japonês. Aí aqui a gente vem pra dois melões. Sim, eles estão demasiadamente maduros. Olha a diferença na cor, diferença na casca e até mesmo no apertar deles, ó. Tá vendo? Eles são bem mais maciozinhos, né? Brócolis, três alfaces, pimentão amarelo, tomate. Na geladeira tem mais abacate e alguns tomates. E, pra finalizar, sempre faça compras com uma sacola retornável. Infelizmente essas sacolas também são de plástico, entre aspas, né? Petroquímico. Mas melhor do que ficar pegando toda hora. E cocos verdes. Eu tomo em torno de dois por dia, grandes, sempre que eu posso, pra me hidratar. E não ficar bebendo água industrializada. O prato tá pequeno, porque não achei um prato maior aqui. Não tô em casa, tô viajando. Muita gente até mesmo me pergunta como eu como viajando. Faço comida que dá pra comer à mão. Se você não precisa preparar, a comida já vem pronta. Você é só entrar em qualquer hot fruit, supermercado ou feira. Comprar, ou qualquer quentando na rua, comprar, lavar e comer. Bom, eu tenho quatro caquis grandes que estão muito maduros. Por isso foram um pouco mais baratos. Outono. Então eu amo caqui. E como primariamente eles no outono. Fazer jejum intermitente. Que deixa, obviamente, mais atento intelectualmente. Mais trabalhador. Então isso me ajuda. Por isso que eu tento prolongar ao máximo minhas refeições. Ou seja, espaçá-las ao máximo e ficar o máximo de tempo sem comer. Que eu consigo ficar ativo o dia inteiro. Outro benefício é, fruto e vegetal você vê que tem proteína. Já fui obeso, como o quanto que eu quiser. Agora provavelmente eu vou comer uns 3kg de almoço. Vou comer uns 2kg na janta. E mesmo assim, você vê seco. E faço todo tipo de atividade física. Levanto bastante peso. Mas só de, primariamente, fruto e vegetal. E só de alimento cru, né? Então, se liga nisso. Mais 4 caquis. Cada um deles deve ter umas 200 gramas. Eles estão bem grandes. Talvez até um pouquinho mais. Você embalança aqui. Mas eles estão tão maduros. Mas tão maduros. Que eles estão desmanchando ao serem lavados. E eu acho que um dos principais truques ao frugivorismo. A uma dieta saudável. É o alto consumo de frutas. Mas você só tem prazer. E consegue fazer um alto consumo de frutas. Quando elas estão devidamente maduras. Porque se tiver verde. É que nem batata crua. Não dá pra comer. Não é uma coisa mais gostosa. E cozinhar a gente sabe que realmente causa dano nos outros nutrientes. Formação de toxinas. E outros problemas. Então, fruta. É. Como vocês vão ver em outros vídeos. É da onde eu obtei minha proteína. Meus nutrientes. Meus macros. Meus micros. Meus vitaminas. Minerais. Que são nutrientes. Antioxidantes. Primariamente fruta. Mas não é só fruta. Mas uma dica pra você que quer mudar de dieta. É. Comece a inserir mais frutos e vegetais no seu cardápio. Ninguém no mundo da nutrição debate a questão. A nível científico e a nível lógico. Que frutos e vegetais precisam ser um componente frequente. Constante. Em alta quantidade. Numa dieta saudável. Muitas das vezes eu sinto vontade. Faço mono-refeições. Só que. Esse inverno, outono. Tô realmente amando. Tô realmente tendo desejo muito grande por laranhas e tangerinos. Provavelmente por algum nutriente delas. Então. Não tô só comendo caquis. Que as vezes eu faço mono-refeição de caquis. Vocês podem ver um vídeo muito antigo aqui no canal. Eu comendo de soca aqui como uma refeição inteira. Mas. Hoje eu vou. Para laranja lima, seleta e transilina. Essa aqui é a laranja orgânica da boa. E ó. Você vê aqui a lima. Parece que a polpa dentro dela é mais clara. E a lima é bem mais docinha. Um gosto mais suave. Menos cítrico. É sinceramente ser madura. Ó. Caixa toda amarelada. É uma das minhas prediletas. Eu moro em Saquareno. Mas aqui é de produtor local. É muito barato. Muito barato. E a altíssima qualidade. E orgânico ainda. Uma caixa com 28 quilos de laranja. Vai dar aí. 40 reais. No médio. Um detalhe muito interessante que eu ainda tenho que fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. É que todos nós somos híbridos. Ninguém sabe. Mas a laranja na verdade é um híbrido. Uma mistura entre a tangerina e eu acho que o plomelo. Ou algum outro cítrico. E no final das contas surgiu a laranja. Ou seja. Muita gente tem medo de alimento modificado. Se for geneticamente modificado é uma coisa. Aí já é laboratório. Mas se é. Por enxertia. Ou seja. Na natureza. Você também é um híbrido. Sua mãe e seu pai juntaram os dois DNAs e fizeram um novo. Você vai juntar o seu DNA com uma outra pessoa e vai juntar. Fazer um novo. Os caquinhos estavam muito doces. Então eu fiquei saciado bem. As laranjas e as tangerinas já deram um up também. Então eu vou partir para uma parte da janta. E na janta provavelmente só jantar alface, tomate. Alguma coisa assim. Eu não vou ver. Mas olha. Milho verde. Cogumelo shiitake, eringue e shimeji. E ervilhas frescas. As sweet peas. Que são chamadas as ervilhas doces. Hoje está uma extravagança. Porque cogumelo geralmente é caro. E essa ervilha também é caro. Mas eu estava em São Paulo. Eu consegui cogumelo bem. Lá é muito barato. Mercado Quinjo. Ao lado da zona cerealista do Mercadão. É o quilo que o melo sai tipo 17 reais do quilo. E essas ervilhas saem relativamente bem baratos. Mas ainda assim foi tipo 20 reais do quilo. E milho verde. Um real ice pica. Bem jovenzinho. Tem vídeo aqui no canal ensinando como comer milho. Mas olha. Milho é um cereal, né? Então tem mais proteína. Similar ao arroz, por exemplo. Entre outros. Gira em torno de uns 10% do seu total calor de proteína. Excelentes alimentos à saúde. Mas as recomendações científicas são para cozinhá-los. Para remover algumas toxinas. Mas eu como cru há quase 14 anos. Nunca tive nenhum efeito adverso. Acho que as recomendações acabam esquecendo. Que quando cozinhamos, perdemos nutrientes e formamos toxinas. Vários efeitos benéficos por causa dos seus efeitos pré-bióticos. O tipo de carboidrato aqui. Assim, modulando a microbiota. Tendo inúmeros outros nutrientes. Que auxiliam prevenção de câncer. Diabetes. São anti-inflamatórios. Entre inúmeros outros fatores. Por regulação da microbiota e pelos seus nutrientes também. E shiitake. É meu predileto. Elingue. É a segunda vez que eu como ele, na verdade. Muito gostoso também. O meu amo. Tem o Porto Belo, Paris também que eu amo. Mas não comprei aqui. Shimeji. Que é o menos gostoso. Mas é o mais barato. E é bom variar. Como todo alimento. Por sinal, não sei se vocês sabem. Mas isso tem uma altíssima quantidade de proteína. Obviamente por calorias. Eles são extremamente pôr calóricos. Então, se você comer pouco, vai fornecer pouca proteína. Mas em torno de 30 a 34 das calorias do currumelo vem de proteína. Quando no feijão é 25. Então isso aqui é bem mais proteico até do feijão e de alguns cortes de carne. Para finalizar, ervilhas. Aqui, ó. Ervilha doce. Você debulha ela e come ela cru mesmo. Gostosa. Obviamente as leguminosas cruz não são tão gostosas quanto elas cozidas com sal, etc. E misturadas com um dos ingredientes. Mas são mais saudáveis. E são a forma que seres humanos comeriam na natureza. Por não serem tão gostosas. Elas nunca seriam tão... Então, por elas não serem tão gostosas, obviamente a gente daria preferência às frutas, né? Mas comeria sim leguminosas. Então eu sempre dou preferência para comê-las assim, frescas, direto à baga. Comi mais de metade do prato. Mas estou bem de coisas salgadas. Vou para a refeição. Talvez comer mais um caqui ou algumas nozes. Só para complementar. Mas essa foi meu almoço. Lembrando, pessoal, que como eu só como duas vezes ao dia, E eu acredito que o almoço é a principal refeição a nível biológico. O meu almoço é sempre a maior refeição. Então eu vou jantar relativamente pouco. Para o frugívoro, óbvio. Mas comer muito mais no almoço. E eu não tomo café da manhã, nem lanche à tarde. Vou lavar os vegetais, dois tomates. Um pouco do brócolis, não vou usar a cabeça inteira. Alface, pimentão e um pouco de abacate. Olha como ficou a saladinha. Óbvio, ficou feio pra caramba. Comparado ao que eu faço em casa. Uma tigela bonita, equipamentos bonitos. Mas é quebrando o galho. Porque, obviamente, eu não estou em casa. Estando em casa, é muito mais fácil preparar algo mais gourmet. Entretanto, eu estou super feliz com isso. Assisti um vídeo educativo sobre nutrição no YouTube enquanto eu janto. Hoje eu vou comer leve. Não estou com muita fome, pra falar a verdade. Tirei uma sonequinha. Então, vou comer. Só pra não ficar com fome mais tarde. Mas, às vezes, eu até pulo a janta quando está assim. Vou garantir a comida hoje. Porque, senão, também acaba reduzindo o peso. O seu começa a pular muitas jantas frequentes. Não estou querendo reduzir o peso no momento. Sempre gosto de reduzir o peso. Às vezes, você me vê aqui no canal Mais Magro propositalmente. Eu amo uma saladinha. Mas levou anos até eu realmente gostar de salada como eu gosto hoje. No início, eu não gostava de salada. Realmente, passei muita dificuldade pra aprender a gostar de vegetais. Hoje, eu como um quilo de salada sem fruta, sem sal, sem nada. Fácil. Sei que é sem azeite, sem sal. Assusta muita gente. Mas, se não, convenhamos. É o natural. Não existe azeite, sal e... Eu consigo comer tudo isso na mão, né? Vocês já viram, às vezes, no canal. Mas... Esse brócolis está até delicioso pra comer na mão. É... Mas, nos próximos vídeos, como eu vivo uma vida frugívora e não passo fome nenhuma, mano. Tenho facilmente meu peso, minha saúde, 14 anos sem ficar doente. Indo pro 14º ano de crudivorismo agora, né? É... A dieta sai mais barata, mais prática, mais fácil. A única coisa que eu realmente preparo é a salada-janta. Isso aqui levou, tipo, dois minutos só pra cortar tudo e jogar aqui nessa panela, né? Porque não tinha uma tigela. Ah! Tinha tigela, só que de plástico aqui nesse Airbnb. O que que acontece? Eu não gosto de utilizar plástico pra nada. Nem pra tocar, nem pra ficar passando a faca. Assim, cortando o microplástico e me contaminando, né? Com o microplástico e outros toxinos ambientais que são listiviados. Então, ficou a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham tido ideias. Mesmo que você não queira ser crudívoro. Só que tem um pouco de inspiração e ideias de como comer de forma mais saudável, né? Mais limpa. Mais in natura. E, gostou do vídeo? Começa se inscrevendo no canal, apertando o sininho. E, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo. E, compartilhando. Compartilhar é amar. E, se eu posso te ajudar como nutricionista clínico? Sim, hoje eu tô sem camisa mostrando meu dia a dia. Mas, geralmente, eu tô no consultório de camisa social mostrando os dados científicos sobre nutrição. Eu quero que vocês acompanhem comigo dia a dia. Mas, também, vejam a parte importante da didática científica. Então, se eu posso te ajudar, vai vir a vinheta aqui com o atendimento nutricional, que eu presto online durante a pandemia, até dia 30 de 8 de 2020. Nossos sete livros já publicados. Nossos retiros sempre de janeiro e julho, pra você aprender a culinária e a didática científica. E a prática disso no dia a dia, comigo por cinco dias. E nossos cursos online imperdíveis no Hotmart. Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Ensstick-o passo. Daqui. Ensstick-o passo. Muita, mas muita saúde cobsinária. evenso com o projínio smoking. Us text-o feito. Ensstick-o passo. Ensрал-o passo. Los textos que живam lá pra vocês. Ens persecuted-o samo. Ensurger-o Grackelti. AIM***-o passo. Ens XP. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma